Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, desculpa, pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente discurro sobre as coisas que eu vi como mais relevante. Durante a semana, aqui embaixo, como sempre, as notícias ali que puxaram esse tipo de coisa, justamente para poder deixar aqui um fio, caso vocês queiram aprofundar nos temas abordados. Como sempre, no final a gente tem vários podcasts indicados, alguns em português, muitos em inglês. Mas, de qualquer forma, sempre buscando engrandecer a cultura de vocês, conhecimento com relação ao mercado financeiro, Bolsa, vida, mundo, em geral. Sempre importante fazer o disclaimer do que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião, forma como é em visto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Mais do que isso, em época de eleição, é importante falar, não tenho qualquer interesse em alterar a posição política de ninguém aqui. Então, quando eu coloco aqui questões com relação à política, pura e simplesmente, porque eu acho que ajuda no debate político, ajuda na tomada de decisão com relação ao mercado financeiro e ponto. Passamos, então, começando ali com o Datafolha, que divulgou o resultado na quinta-feira, estatisticamente relevante. Algumas alterações, mas isso daqui, para quem quiser, vai ter um podcast no final, não vou ficar entrando aqui ponto a ponto. Aqui embaixo tem justamente os numerozinhos já no chamada da notícia, mas, de qualquer forma, tem no final aqui, a gente vai ter o Felipe Moura Brasil com o podcast dele de hoje de manhã, que ele comentou justamente o resultado. Então, para quem quiser aprofundar, está lá, vai estar no final aqui. Habitação popular, e aí alguns dados aqui, só para mostrar que a gente não está num apocalipse no Brasil, aquilo que foi comentado numeras vezes, que a gente tem um andamento, uma direção positiva aqui no Brasil, e que não é o fim do mundo, e papagaio de pirata comentando, e blá, 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 a gente tem alguns dados que saíram essa semana, só para dar uma noção, não acho que propriamente os dados são a parte relevante, mas só para dar uma noção do quadro no qual a gente se encontra. Habitação popular com contratação do Casa Verde e Amarela, aumentando 40% em agosto na Caixa Econômica Federal. A gente viu reflexo disso no preço de MRV e por aí vai. Índice mundial de preço dos alimentos caindo pelo quinto mês em agosto. Então, inflação começando a arrefecer, a gente viu também índices de inflação durante essa semana, bem positivos ali, com deflação em alguns, redução de inflação em outros, um arrefecimento dos preços. Nível de consumo recorde das famílias em 1,9% acima do pré-pandemia. Volto a reforçar. Indicativos que mostram o contrário do pânico generalizado. PIB brasileiro veio forte, PIB, como eu sempre digo, não é a questão, é justamente o resultado que dá depois tudo, aquilo e tal. Não é esse o ponto, mas assim, quando você começa a ver muita coisa colocada de uma forma que mostra uma situação positiva, acho que assim, é complicado querer encrencar e dizer que é o fim do mundo e blá blá blá, apocalipse, etc e tal. Então assim, só para deixar claro que a gente está vendo justamente as coisas irem em uma direção que foi colocada inúmeras vezes aqui no canal. Com relação ao conflito lá da Rússia com a Ucrânia, as tropas da Rússia sofrendo com falta severa de pessoal, pelo que diz os Estados Unidos, a gente já tinha comentado isso algumas vezes, dado a tomada e a atitude deles com relação a recrutamento, com relação a uso de mercenário e por aí vai. Então, mais uma vez, reforçando aqui, sim, os Estados Unidos têm um conflito de interesse nesse tipo de alegação. Então, ainda assim, vem para corroborar o que está sendo visto de tudo quanto é possível, inclusive pelo esforço dos russos de recrutamento. O Nord Stream, o pipeline lá que leva gás para a Europa, especialmente a Alemanha, deve ficar fechado por tempo indeterminado. Nada mais é do que eles tentando ali justamente espremer a Europa com energia, citaram problemas mecânicos, mas duvido muito que isso seja o caso, especialmente ali por uma decisão recente da União Europeia, dos países do G7, na verdade, com um cap, um topo de preço ser pago pelo combustível russo, pelo petróleo russo. Mais do que isso a gente vê. E aí, na sequência, já a notícia é que o Irã, dizendo ter enviado resposta construtiva à proposta dos Estados Unidos com relação ao acordo nuclear. E isso é relevante porque a gente tem ali na questão do Irã a possibilidade de uma cobertura considerável da quantidade, da falta de petróleo que faria, por exemplo, cortar a Rússia completamente. Então, se tem aí um acordo positivo entre o Irã e as outras potências globais, especialmente os Estados Unidos, que foi quem deu para trás no acordo com o Trump, você pode ter, justamente, uma retirada de sanções, especialmente uma suprindo o mercado de petróleo. Para o Irã seria positivo, para o mundo, quando tem um defalçamento do preço, e para a Rússia você começa a ter condições de ter medidas bem mais agressivas com relação ao corte do consumo de petróleo russo. A francesa, a EDF, a Eletricité de France, deve reativar 32 atores nucleares, o que leva a gente, justamente, a algo mais um indicativo aqui de acompanhamento de algo que a gente vem comentando há bastante tempo, que a nova matriz energética deve ser composta por renováveis que são intermitentes, hidrogênio e nucleares. Então, aqui, a gente vê que não por causa da migração para renováveis, mas por causa de uma intermitência por conflito geopolítico. a gente vê a necessidade de reativação de geradores, de radiatores nucleares. Então, mostra, justamente, a necessidade e o papel importante que tem esse tipo de energia no planeta ainda. É o PIX, virando, pela matéria aqui, virando uma ameaça para o mercado de maquininhas de cartão. Acho que, aqui, eu coloco muito mais para demonstrar, não só a relevância do PIX, mas, justamente, a redução de fricção entre transações como algo que, cada vez mais, deve afetar de forma negativa as empresas de clientes, seja Cielo, seja Stone, seja a outra lá que agora me pague seguro e por aí vai. Teve uma agora que fechou capital da Santa Deca, que eu esquecia. Mas, basicamente, o setor, cada vez mais com dificuldade de rodar nos moldes clássicos que tinha, acho que é algo para a gente observar, porque, assim, depois que a coisa for para o buraco, fica complicado olhar para trás e falar, pô, não tinha sinal. Tem sinal para caramba de que o mercado de maquininha não é, propriamente, com a maior longevidade. Brasil batendo o recorde de exportação de carne bovina. Então, assim, mais uma vez, reforçando a força da tese da Minerva, que é 70% de exportação, a maior exportadora da América Latina. Então, assim, da América do Sul, desculpa. Então, assim, não vejo aqui, de fato, qualquer tipo de... Mais uma manutenção do que já é visto, mas não vejo aqui, de fato, qualquer tipo de argumento que possa ser feito contrário à operação da Minerva. Está passando para ativos que não estão no portfólio. Ah, o Unicórnio Cripto 2TM, dona do mercado Bitcoin, com nova rodada de demissão, pressionada a operação ali. Por que eu cito o mercado Bitcoin? Porque a participação ali, a G2D tem participação na 2TM, por conseguinte, no mercado Bitcoin. Foi um dos motivos, inclusive, que recentemente eu falei, olha, tirando a questão do volume, que está bem escasso ali na operação da G2D, você ainda tem o mercado Bitcoin, que é um pedaço relevante de investimento, que, assim, dado o momento todo cripto aí que a gente está vivendo, não é, provavelmente, eu prefiro ver esse negócio desenrolar antes de colocar a capital ali. A PetroRio assinando, memorando, para a compra da Domo Energia Antiga, a OGX, mais por um fator folclórico aqui do mercado financeiro. Era uma operação que chamou muito a atenção tempos atrás, a OGX. Hoje, praticamente irrelevante, mas não deixa de chamar a atenção o fato da PetroRio estar disposta aí a comprar a operação. A Maersk, pretendendo instalar o segundo maior terminal de container no país, em Paranaguá. Isso relevante por quê? Porque, na minha cabeça, daqui a longo prazo, o início da construção começa no próximo ano, mas eu acho que é algo que a galera que tem Santos Brasil, ou que pretende, eventualmente, entrar em Santos Brasil, caso meu, por exemplo, que estou sempre olhando ali a operação, tem que levar em consideração, quando a gente pensa longo prazo da competitividade, competitividade, viabilidade de crescimento, capacidade competitiva da operação no Santos Brasil. Não acho que a operação vai se dar mal, nem nada, está no Porto de Santos, super bem posicionado. Mas, assim, você começa a ter competitividade maior nesse setor, se a gente tiver um outro porto com grande capacidade. Funcionários e fornecedores da CEMIG, alvos de operação policial e do Ministério Público. Então, assim, acho que vale a pena, para quem está comprado em CEMIG, é uma notícia relevante, não vou aprofundar aqui, é uma operação que eu não tenho, não olho, não vejo, não tenho interesse. Mas acho que é relevante, não dá para passar em branco. A Oi vai fazer proposta de agrupamento de ações, o que foi comentado algumas vezes já como uma possibilidade, já era sabida a longa data. Acho que, se for feito, será consideravelmente negativo, mas, novamente, não tenho um cavalo nessa corrida, zero, não é fazer torcida nem nada, só porque eu acho que é algo a se levar em consideração para quem tem ativo ali ou para quem tem algum interesse vendido ou comprado. Grupamento, nessa situação, raramente é algo positivo. E a gente teve a última mais agressiva dessa semana, o IRB, precificando o follow-on em R$1,00 e vendo o preço derreter, se não me engano, 45% nessa semana com todo esse processo de precificação e fechamento do preço do follow-on e por aí vai. Volto a reforçar, uma operação que eu tenho zero de interesse, não tinha vontade ou qualquer intuito de entrar, participar da operação desde que começou aquele rolo todo, nem anteriormente, mas desde que começou aquele rolo todo, e a gente vê aqui, novamente, mais um evento negativo para a operação. Passando para os ativos do portfólio, a gente tem a Klabin produzindo insumos para fertilizante, só algo a mais para diversificar a operação, deve ser um delta, delta, delta da operação, mas é interessante ter ali essa informação sobre a Klabin, dado que está no portfólio. Modal vai mudar as MOADL4 para a MOADL3, o que faz com que deixe de existir MOADL11 também, isso daí deve se dar, se não me engano, a data está aqui, se não me engano, 19 de setembro a conversão, só para a galera não tomar um susto quando as ações trocarem dentro da carteira. Neoenergia assinando o memorando para o projeto de hidrogênio verde e eólico offshore, mais expansão, mais do mesmo da operação da Neoenergia, muito positiva na direção certa. A Ambipar lançando plataforma para a geração de inventários de gases de efeito estufa, e ela também, se não me engano, semana passada teve cotação do token dela, de crédito e carbono, numa dessas corretoras criptos e por aí vai, mas deve estar no... compondo a tese da semana passada, eu sei que quando eu falei em Ambipar a galera já achou, pô, ele comprou, comprou mais uma operação, mas nesse caso aqui não é. E por último, a Via, por último aqui das operações do portfólio, a Via acertando a venda de 300 milhões em crédito tributário, então monetizando ali, através de venda de crédito tributário, esses créditos tributários para justamente cobrir aquela parte de demanda judicial trabalhista. Nada mais do que o normal, só para a gente saber, porque esses movimentos são de grande porte, então vale a pena a gente manter ali, é só manter a atenção nesse tipo de coisa. Passando para os podcasts, o Moura Brasil, na segunda-feira comentando o debate, então aqui embaixo, na sequência ele hoje de manhã comentando o Datafolha, eu gosto da forma que ele fala, gosto que ele é claro, gosto que não tem tendência para um nem para o outro, é bem, as informações estão suspeitos para falar, gosto bastante, acho que vale a pena assistir. O Sunny Reed, do The Daily, do New York Times, falando sobre aquela questão que eu me embananei durante a live da escola em Bangladesh para mulheres, isso daqui foi o que me levou a conhecer aquela história que eu falei da dificuldade logística e tal, então o nome aqui é She's at Brown, a faculdade americana, Her Heart's Still at Kabul, em Cabo, na verdade, a cidade afegana. Gosto, acho que é interessante, mas muito mais expansão cultural do que qualquer outra coisa. O PBS News Hour, com uma história pequena, 8 minutos, falando sobre a luta no sul da Ucrânia, da contra-ofensiva ucraniana, bem interessante, explora bem ali os prós e os contras do porquê que é pouco provável que a Ucrânia tome a cidade, tem toda uma bateria de mísseis de artilharia, na verdade, localizada atrás de um rio que possibilitaria a Rússia nivelar a cidade caso a Ucrânia tomasse, então deve ser muito mais uma questão de amarrar a guerra e ficar levando e desgastando os russos, mas bem interessante. O Babbage falando sobre OSINT, que é Open Source Intelligence, que nada mais é do que informações que estão liberadas, que têm fonte pública, como por exemplo o Google Earth, para uso disso durante a guerra e como isso daí está virando algo de fato, vídeo no TikTok, por aí vai, tem até uma história aqui que é curiosa, que durante toda uma campanha de migração de forças russas, os russos mais jovens, e tal, do exército, estavam postando no TikTok cada cidade que eles paravam, com caminho, com identificação turística de cada lugar, então assim dava para ver exatamente como a campanha militar estava se comportando, de modo que facilitava bastante as forças combatentes ucranianas e o uso dessa inteligência pelo serviço americano e europeu para justamente facilitar no combate ali durante esse processo. Bem interessante o podcast. O CBN, como chegamos até aqui, volto a reforçar, falei quando abriu a série e eu não tinha escutado nenhum ainda, estou ouvindo todos, a gente está no número 5 falando sobre a eleição de 2006. É muito positivo conhecer efetivamente ponto a ponto a história eleitoral brasileira para justamente, eu acho que assim, conhecer o passado ajuda você a ter uma visão mais clara de presente e futuro, então isso daqui eu acho que ajuda bastante, tirando o caso de análise técnica. O caso de análise técnica não vale, é isso daqui, é nesse caso aqui de história mesmo, tá? Brincadeiras à parte. The Economist, o The Intelligence, e aqui muito mais algo bem cultural mesmo, zero relevância com o mercado financeiro. Nesse The Intelligence, no Quiet On Any Front, sobre o conflito na Etiópia com o Tigray, você tem no final disso daqui, é interessante o resto também, mas são três matérias por cada um desses, e no final você tem o obituário do Issey Miyake, que era um estilista, era um estilista super conhecido, que morreu recentemente, e esse obituário é muito bonito, muito tocante, bem interessante assim de ver, fala um pouco ali da história do Issey Miyake, eu achei bem positivo, acho que vale a pena, eu não sou muito da ideia de obituário, mas esse daqui valeu muito a pena, tá? Por último, a aproximação não convencional de Vancouver, no Canadá, sobre como eles aproximam a crise com fentanyl, que é um opioide 50 vezes mais forte que heroína, 100 vezes mais forte que morfina, que tem sido encontrado em várias drogas de uso não permitido, e que tem acabado gerando inúmeros casos de overdose e por aí vai, e aqui fala um pouco dessa discussão de como lidar com a situação toda da droga, de como Vancouver está fazendo, como fez com heroína, como está fazendo com fentanyl, e justamente acho que é interessante, acho que é algo que amplia a mente, que abre a cabeça, até fala que se você quer pegar da forma mais seca possível, fala de gestão pública, da gestão de saúde pública. Por hoje, ficamos por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, para comer um detalhe, precisando de mim, como sempre estou no Instagram do canal, arroba investioconsim, onde eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, vale lembrar, e eu já falei essa parte, então a gente se vê durante o final de semana, para várias análises aí, e aí a gente justamente vai abrindo cada vez mais a possibilidade de expansão do portfólio, vale lembrar que de ontem para hoje a gente teve a entrada justamente ao pagar gatas no portfólio, achei bem positivo, gostei bastante da análise, espero que vocês assistam. Valeu galera, beijão!